Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, meu, arrebenta o botão de gostei aqui embaixo Se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Pra você não perder nenhuma novidade, porque se você não deixar o like no vídeo Você sabe, né, galerinha? Você sabe que eu não vou voltar mais aqui no canal Então, se você quer que eu continue voltando, deixa o seu like no vídeo agora e se inscreve no canal, beleza? Então é isso aí, eu conto com todo mundo aí embaixo Lembrando que já tivemos um vídeo no canal hoje e vamos ser saratos daqui a uma hora, beleza? Então fiquem ligados aí no canal, beleza? Então é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu! Por que que o tio Sasuke marcou treinamento logo agora cedo? Ai, meu Deus do céu Ai, que sono O que será que ele quer treinar hoje? Tão cedo Ai, 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 tá Tudo bem, né, eu tenho que treinar mesmo assim Ai, ai, só não sei o que que ele quer treinar Depois de enfrentar o Kawaki ontem, ó lá Ele nunca se atrasa, ó lá ele, ó lá ele Ai, ai, tem que esperar o Boruto Ele sempre se atrasa nas coisas, hein? Meu Deus do céu Também você marca seis horas da manhã, você não quer que eu me atrase? Lógico, você tem que ser mais atento, você é o Hokage, já esqueceu? Ah, tudo bem que eu sou o Hokage, mas... Ah, tio Sasuke, o que você quer treinar hoje? Tá, hoje a gente vai treinar o seu olho O meu olho? É O meu olho Isso Você sabe que ele tá adormecido, né? Não tem como eu treinar ele Bom, a gente vai tentar despertá-lo Como? Hoje a gente vai fazer um treinamento de resistência primeiro Junto com um treinamento de autodefesa Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem Eu primeiro tinha que despertar esse olho, não tinha não? Realmente, vamos ver se você aguenta isso aqui já O que é isso? Ai, ai, tu Sasuke O que é isso? Doeu, né? Tá doendo ainda dentro do corpo, né? Ai, o que você fez em mim? Esse é um dos poderes meus do Mangekyou Que eu consegui despertar Ah, aquele seu Mangekyou O Sharingan consegue fazer tudo? É, esse mesmo Nossa, faz de novo Eu quero ver se eu aguento de novo Mas faz com força Faz com força agora Força, tem certeza? É, faz o mais forte se eu aguentar Ah, Mangekyou Sharingan Meu Deus, tio Sasuke Ele é poderoso Que habilidade de Sharingan é essa? Eu nunca tinha visto ninguém com essa habilidade do Sharingan Deixa eu ver aqui seu olho Deixa eu tocar nele Ai, tio Sasuke Ele tá ativo, mas só que não ativou na hora agora Então tenta ativar ele De alguma forma Tá Ok Eu vou fazer isso, então Tá preparado? Você acha que você consegue fazer isso? Hum, eu tenho umas coisas guardadas aqui Que eu... Ah, eu vou falar que eu treinava Já que eu tenho o Sharingan, entendeu? Hum Então, daí eu treinava com isso Porque eu podia treinar Você não podia ainda treinar Senão você acha que acabaria desmaiando Tá, e o que que é? Kachiu no Jutsu Jutsu de invocação Ah Ah Meu Deus, mas não são aqueles bichos do Kawaki lá? É, mas esses são diferentes Esses... Eu mesmo tive que capturar Você não ia conseguir capturá-los Ah Ah, deixa eu ver o seu... Ah, eles são... Logo você vai... Você vai conseguir perceber por quê Ah, tá Tudo bem, deixa eu ver Tá, derrotei um deles Calma aí Eu preciso derrotar eles Pra ativar o meu olho Eles são mais fortes, né? É, eles são mais fortes Mas eles não são tão resistentes Quanto parece Eles não são tão fortes Mas eles são sim Tá O quê? É, acho que agora você já está despercebida O quê? Como assim ele voltou a vida? Eles são imortais Ah Você está colocando um bicho imortal contra mim É, e tipo isso Você vai ter que arranjar algum jeito De derrotar um bicho imortal Ah Eu vou conseguir Não esqueça que imortal não é a mesma coisa que invencível, hein? Ah Tá, eu vou conseguir Não é possível que eles sejam imortais duas vezes A gente deve ter... Ah, tá Tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Ah Beleza Beleza Suas práticas estão muito boas mesmo, hein? Você está me zoando com a minha cara, né, tio Sasuke? Eu não Ah Vai, 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 vai Beleza O quê? Eles voltaram... Ah O que é isso? Isso O quê? Você ativou alguma coisa dentro de mim Você está percebendo? Você ativou alguma coisa dentro de mim É Tá, tudo bem Esses monstros, então eles não são derrotados assim, né? O negócio da porrada Tá, deixa eu ver aqui O que o meu olho pode fazer Eu preciso concentrar o meu olho em algum lugar Vamos ver se você consegue derrotá-lo Ah Isso O quê? Você aprendeu Então esse meu olho na testa, ele consegue fazer isso? Isso É absorção, olha Eu também tenho isso Você também tem? Tenho Desde quando? Você lembra quando eu absorvia os poderes dos Susanos do Saruto, não? Ah, sempre foi essa a habilidade? Sim Como eu falei, o que é imortal não é invencível Ah, eu estou compreendendo Olha isso Olha isso, tio Sasuke Eu estou conseguindo Eu estou conseguindo Eu estou conseguindo E eu consigo absorver eles E invocar novamente eles Olha isso Então, por que tu acha que eu tenho a invocação deles também? Tio Sasuke, você nunca me contou essas coisas do seu olho Ah, é porque eu já Porque não precisava Você não era um Tihra, sabe? Ah, mas eu estou vendo que isso gasta realmente bastante chakra, tio Sasuke Meu Deus do céu Você gostou? Gostei, mas eu não sabia que um Rinnegan poderia fazer isso Ah, já que você fez o, né, o O Essa habilidade, né? Hum Esse Rinnegan O Kakashi também sabia fazer o Razenga, né? Hum Aí, ó Hum Então você gosta de fazer o Razenga Não, eu não gosto Só queria mostrar pra você Que você pode expandir as habilidades, entendeu? Ah, pode admitir que você ama fazer o Razenga Não, eu só posso expandir as habilidades Certeza? Prefiro mil vezes o Shidori Hum Você acha que o Shidori é mais forte, então? Lógico Tio Sasuke, qual que é as outras habilidades do Rinnegan? O que mais ele pode fazer, assim? Ah, ele pode fazer uma invocação de uma estátua gigante Que parece Gajube E que ela absorve alma Meu Deus, e o que mais? Ah, tem também o Kamui Tem também É, como eu posso falar Você pode fazer as pessoas falarem a verdade pra você Sério? Você pode controlar as bestas de caudas Mas será que esse meu olho consegue fazer tudo isso? Hum Isso não é possível, tio Sasuke? É, talvez Alguns Rinnegan Têm habilidades diferentes, entendeu? Que nem o Mange Kill, tá ligado? Sabe? Hum, entendi Eu já vi nos livros Eu não cheguei a conhecer ele Mas o Madara Ele conseguia fazer meio que uma sombra Que só o próprio Rinnegan conseguia ver, né? É, isso mesmo Você enfrentou ele na Guerra Líndia, não enfrentou? Sim, sim E tipo, eu vou te falar Já que eu tenho o Rinnegan muito avançado Que é o Rinnegan dourado O Rinne Sharingan dourado Eu consigo ativar todas as habilidades, entendeu? De todos os Rinnegans também? É Ai meu Deus do céu O que mais você não consegue fazer com o seu olho? Você consegue, sei lá Trazer a lua pra terra também? Ah, quem sabe Mas acho que isso aí é habilidade de Teseiga, não é? Ai, eu tenho saudade do meu Teseiga Você gostava do Teseiga? Ah, eu achava ele bem forte Mas eu gosto do Jogan também Tá, então Boruto O que? Você tem que continuar treinando mais o seu olho Então, se você quer vencer só o seu ponto fraco Tá bom E caso alguém consiga ativar as suas habilidades de Rinnegan dourado de novo na testa Você vai conseguir já controlá-lo Será? Hum? Você tá falando sério isso? Hum Hum O Rinnegan dourado tá com alguém, né? Ei, não É meu já Tá adormecido em mim Ah Então agora é seu Você Deu pra mim Ai, tá bom Eu não preciso dele também Eu vou pra casa descansar Ai, esse buruto Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.